Nós vamos agora para o nosso quadro de pessoas desaparecidas. Quem sabe você pode ajudar a fazer um reencontro. Olha só, duas mulheres de Uberlândia em Minas Gerais estão procurando a tia, que não entra em contato com a família há 50 anos. Os parentes tiveram informações que ela trabalha em uma escola no setor Jardim América, aqui em Goiânia. A reportagem é de Humberto Soares. As irmãs Maria Arlete e Maria Lázara são de Uberlândia e estão em Goiânia por um propósito grandioso. Elas estão procurando por uma tia que não encontram há 50 anos. Na época, foto não era algo comum e por isso elas não têm nenhum registro da tia. A informação é que Maria das Dores hoje esteja por volta dos 80 anos e tenha três filhos chamados, Érica, Jéssica e André. Os pais de Dona Maria das Dores se chamavam Manuel Lourenço de Andrade e essa aí dá a foto, a mãe, Dona Jovelina de Jesus. O ano era 1969 e Maria das Dores desembarcou aqui no Terminal Rodoviário, em Goiânia, vinda de Uberlândia, em Minas Gerais. Na época, ela tinha 30 anos e veio com uma filha. A última informação que a família teve de Maria das Dores foi por uma obra do acaso. Há 10 anos. Uma conhecida da minha mãe, por nome de Almezinda, lá da Roça, onde a gente nasceu, ela encontrou com a minha tia dentro do ônibus que estava no Jardim América, esse ônibus. Então, conversando, a Almezinda reconheceu a minha tia e elas conversando, a minha tia disse para ela assim, ó, eu vou descer porque eu trabalho nessa escola aqui, no Jardim América. A mãe de Maria Arlete e Maria Lázara é essa aí da foto, Dona Lourdes dos Anjos, de 74 anos. As duas contam que o grande sonho da mãe é encontrar a irmã viva. Mesmo se ela não estiver viva, mas a gente quer saber o que aconteceu, né, que os filhos, né, poderiam estar falando para a gente, né. A minha vontade é imensa desde que eu soube da existência da minha tia negra, sabe, porque eu sou muito apegada aos meus tios. Essa, eu não tive prazer nem o privilégio de conviver. E eu gostaria muito que Deus me permitisse. Quem sabe, Deus está olhando, Deus está ajudando. E se você também pode ajudar, tiver alguma informação da Dona Maria das Dores, por favor, entre em contato aqui com a nossa redação. Nosso telefone é o seguinte, 3235-2111. Você pode mandar recado também pelo nosso e-mail, jornalismo-arroba-tv-acd.com.br Ou também pelo nosso WhatsApp, é o número que você conhece muito bem, 985-19-700. E aí